A gente está por cá de dentro, essa aqui é a casa onde morava Dona Clécia Maria de Matos, de 37 anos. Estava grávida, inclusive, de acordo com os vizinhos, 3 meses de gestação. Dentro da casa foi encontrado, inclusive, o cartão dela de acompanhamento de pré-natal. Ela morava nessa residência com o marido e também com um dos filhos, a criança. Porque a informação é de que ela tem 6 crianças. Estava grávida do sétimo. Eu estou ao lado do perito Alcide Buarque, que foi quem fez o trabalho pericial lá dentro. A informação que a gente recebeu de início foi que foi uma descarga elétrica que a atingiu, depois de ela encostar na geladeira. Eu queria saber do senhor, perito, o que o senhor confirma, o que o senhor conseguiu apurar na perícia realizada aqui. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Você observa a residência desprovida de nenhuma proteção, não tem disjuntor, não tem nada. A eletricidade é do poste direto para a residência. Por isso que ela ficou com as marcas de Gelinek queimaduras, tanto na região peitoral quanto na sua mão esquerda. A gente pode dizer que foi algo fulminante? Totalmente. Ela foi projetada a quase que um metro pelo impacto do choque elétrico sobre o seu corpo. Muito triste isso que aconteceu, né? Agora, precauções, doutor. O senhor como perito era algo que poderia ter sido evitado? Sim, mas você percebe que é uma comunidade, é um dos bolsões de pobreza e miserabilidade do município de Olinda. Você percebe a residência, pobre na forma da lei, entendeu? E não tem condições de ter eletricidade legalizada pela CELP. Inclusive, os próprios vizinhos falaram que nem perceberam o que tinha acontecido. O que mais cedo, ela falou com alguém da vizinhança, foi até chamada para dar o remédio da sogra, disse que daqui a pouco ia, estava bem, tudo acontecendo naturalmente. Esse tipo de acidente é dessa forma. Nem dá para fazer nada, né? Nem dá para fazer muita coisa e até o risco, se você na hora tocar, também dá ele no objeto. Sim, sim, porque não tem nenhuma proteção. É um perigo, perigo iminente para a criança. Você falou que essa senhora tem várias crianças. Perigo, não sei como já aconteceu algo fatal antes dessa morte violenta que você acabou de ver. Só para confirmar então, explicar para quem está em casa, como foi a morte dessa mulher pelo que o senhor conseguiu avaliar aí dentro? Um choque elétrico, os fios sem nenhuma proteção para as pessoas que aqui residem. Entendeu? Ou seja, na prática, efetivamente, algo fulminante, algo que não teve o que fazer, né? Não tinha condições nenhuma. O bombeiro chegou para tentar dar um socorro à vítima, mas não tinha nem condições. A vítima já estava em óbito. Foi infulminante. Agora segue para o IML, por favor. IML, fazer o corpo. Obrigado, Tócio de Buarque. Finalizando o trabalho pericial aí, o registro também de imagens, de fotografias de toda a localidade, imagens também da residência, uma residência muito humilde, gente. E a fiação a que o perito se refere, que leva a energia até a casa, é essa fiação aqui, uma fiação muito simples. Percebam que nem poste tem, gente. Tudo é escorado por madeira, por pedaços de pau de um lado para o outro, que leva a energia elétrica até aquela casa. A casa humilde, com pelo menos quatro cachorros, eu vejo aqui dentro dessa residência, morava a dona Clécia, repito o nome dela para vocês que estão chegando agora no Balanço Geral, Clécia Maria de Matos, de 37 anos e grávida de três meses de gestação, com o marido que está trabalhando, é carroceiro, foi para o centro trabalhar e o filio criança. Deixa eu conversar aqui, me aproximar, tentar chegar junto das vizinhas, das pessoas, inclusive, que têm relação de parentesco. Shirley me dizia que é com cunhada dela, na verdade, a cunhada do marido dela. Shirley, ela está passando alguns dados. Shirley, você estava me explicando ali, antes de a gente entrar ao vivo, que mais cedo ela falou com a vizinhança, não foi? Que ela estava bem. Foi com a menina aqui, parece que ela estava botando um capim para o cavalo do esposo dela. Aí falou com a vizinha daqui mais cedo. Aí depois a vizinha disse que ela entrou para dentro e não saiu mais. Aí quando a minha cunhada veio, que foi chamar ela para a gente conversar aqui em cima, a gente chamou, 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 que só ela não saiu. Porque ela costuma sair, botar a cara na janela ali e falar com a gente. Aí chamou, chamou, chamou nada dela sair. A gente disse, será que essa mulher está morta? Aí quando a menina foi olhar, ela estava no chão já. Aí o meu soco foi olhar, ela estava dura já. Ela estava toda queimada, dura. Tchau, tchau.